E muito bem, pessoal da UBSPOTS, um bom dia, uma boa tarde e, claro, uma boa noite! Como vocês estão vendo, hoje temos mais uma coluna de questas e, dessa vez, tem eu e o Meli. Aliás, o Meli fica fazendo essa coisa de novo, de um lado para o outro. O operador, ele simplesmente fica agachado e ele não bota uma perna para trás ou o joelho no chão. Sem brincadeira. Sem zoeira, fica bizarro. É verdade, o seu também tá. Viu? Aí, ó. Então, vamos que vamos, deixando essa zoeira de lado. Hoje, como vocês estão vendo, eu tô com a Ela, o Meli tá com o Legend, mas a gente vai só falar dela. A gente só vai falar da Ela mesmo, da Elisabeth, da Elisabeth, como o Nico diz, algum nome parecido com isso. E sobre o gadget dela, algumas curiosidades que, provavelmente, você aí não deve saber ou deve saber de vez em quando. Então, a gente separou quatro pontos. Então, distância de ativação do gadget, onde que é possível esconder ela. E, claro, atrás do escudo, será que quem tá aqui atrás sofre? Não algum dano, mas sofre o efeito, a concussão dela também. E também o efeito no montanha. Se o montanha, quando tá com aquele escudo deployed, ele tem que largar o escudo ou não. Pra isso, a gente tem o nosso amigão aqui do outro lado, Rovida. O que a gente vai fazer, Meli? A gente vai fazer só isso mesmo ou tem mais coisa? Como é que é? O que a gente vai fazer só isso mesmo ou tem mais coisa? Não, então. A gente vai mostrar como pode ser utilizado o gadget da Ela em vários sentidos, entendeu? Porque tem muita gente que tá achando que é... Colocou na parede, ali por trás, o cara passou, pegou. Não, mas tem outros lugares que você pode utilizar perfeitamente, que vai funcionar e você ainda vai conseguir pegar eliminações de surpresa em cima do jogador adversário, tá? Isso vai servir pro casual, mas principalmente pra galera do competitivo, porque vai começar a estudar e entender melhor como é que funciona esse operador, que acho que eu e o Retalha a gente concorda 100% que vai entrar no meta, né, Retalha? No meta, principalmente pela Scorpion. Então, deixando o blá 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 de lado, vamos a ação. Primeiro teste desse vídeo, eu aqui atrás do escudo, posicionamos uma trap, um algodão doce dela aqui. O Meli fez esse pixel aqui quebrando com a pistola, então é só você ir atirando. E você consegue fazer tanto no chão quanto na parede esse posicionamento aqui. Eu tava utilizando bastante fronteira. O Rovida vai passar, vai vir em direção ao escudo e eu vou ficar aqui atrás pra ver se eu recebo o mesmo dano. Rovida, pode vir. Dano não, né, o efeito que acontece. Ó, pegou em mim. Rapaz, pegou em você, mas pegou em mim também. Pegou em você também? Pegou em mim também. Então, escudo desmistificado, então. Desmistificado? Pode pegar e isso atravessa, então ele pode recolher o escudo aqui e guardar, porque o escudo é do Paraguai. Então, mesmo tendo o escudo na frente, não adianta. O efeito da concussão vai ser pro operador de ataque e também pro operador de defesa. Detalhe, eu tava aqui atrás do escudo. Você tava aí, mais ou menos, né, Meli? Pegou em mim. Então, pegou no Meli. Pegou um pouquinho longe. Pra vocês terem ideia, o Meli tava aqui a quase 5 metros de distância. Vamos testar agora, partir pro nosso segundo ponto. Qual a distância de ativação do gadget. Bom, pessoal, agora a gente vai testar até qual distância, né? Qual a distância que você tem que tá pro Gransmoot Mine, pra mina da ela, te causar o efeito, no caso, pro sensor dela detectar que você tá e ela explodir. Então, eu estou aqui a 8 metros. 8 metros, tranquilo, sem o menor problema. Estou caminhando. Vamos ver. 6, 5, 4. E aí, 4 pra 3 ali, você já sofre o efeito da concussão, você já ativa. Sofri. Ah, tá. Beleza. Você não sofreu, não? Você não fica com a cara, né, no caso. Não, não dá uma dor de cabeça. Então, você, a partir de 4, é 4, quase 3 metros, você já sofre, você já consegue ativar esse Gransmoot Mine. Então, você tem que estar bem perto pra chegar a ativar ele. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, nesses cantinhos aqui, igual a gente escondeu, por exemplo, no chão, numa dessas 4 metros, você tá aqui, ó. 4 metros é essa distância. Às vezes, você tá prestando atenção aqui no adversário, exatamente nesse canto. E pode ver, a 4 metros, ó, esse daqui tá 3. Deixa eu ver aquele ali. O pingue tá 3 metros aqui, ó. Obrigado pelo Smoke, tá, Meligeno? Ajudou bastante. A 4 metros, às vezes, você não tem visão, principalmente quando você tá de acorgue, já que a mira fica coberta, né. O piso fica coberto, ou o local onde pode estar minas, a mira, você fica, tá coberto, você não tem ângulo de visão. Então, vamos que vamos. Próximo teste. Pessoal, agora a gente vai testar uma outra curiosidade que todo mundo tava tendo no Twitter, que todo mundo tava perguntando em livestream. Será que, se você posicionar na saída de ar, esse Grosemont Mine, ele afeta e ele detecta quando o adversário, quando o oponente, tá passando na parte de cena? Pra isso, tem o Meligeno. Vamos deixar o Meligeno testar. Vocês já viram, tem um Grosemont Mine aqui. Dá pra localizar ele até aqui do lado. E o Meligeno vai passar, colar na parede bem devagarzinho. Não detectou. Não detectou. Aí, ó. Ele não pegou. Pois é. Tá indo de um lado pro outro. Mas se eu acho que se deitar, eu acho que pega. Se deitar, vamos ver. Aí pega. Pega, porque daí a tua arma passa ali exatamente na frente do sensor. Bom, pessoal, pra chegarmos aqui no final dos nossos testes, temos esse daqui e mais um. Então, a gente vai fazer dando um soquinho na parede e jogando o Grosemont Mine, o algodão doce, exatamente nesse furinho. Pra ver se o jogador adversário que passar atrás vai ativar ou não. Então, o Rovida pode entrar pela janela aí, da sala do karaokê. Opa! Ativou. E já ativou-se na hora que entrou. Tá bom, hein? Então, essa daí é boa, né, Meligeno? Agora tem uma coisa mais interessante ainda em relação a isso. O quê? A área de efeito é menor. Então, só vai pegar nos jogadores que estiverem muito próximos da explosão. Eu, por exemplo, tava dentro da sala agora e não sofri efeito da Grosemont Mine. Então, isso prova também que do outro lado funciona com uma área de efeito menor. Então, é mais efetivo pra, por exemplo, pegar apenas um jogador mesmo. Então, muito bem. Depois eu tá fazendo aqui a minha obra de arte. Vamos pro nosso último teste, que é pra saber sobre o Montanha. O Montanha, a gente sabe que quando ele tá com o escudo levantado, com o gadget ativado da proteção, ele sofre com o raio subsônico do Eco. Será que funciona da mesma forma com a Grosemont Mine? No próximo episódio você vai saber não. É agora, depois do corte. Pro nosso último teste, como eu disse, temos agora Grosemont Mine e eu de Montanha. A gente sabe que o raio subsônico do Eco, ele tira o escudo do Montanha, então ele volta pra posição normal. Então, vamos saber se aqui funciona da mesma maneira ou não. Então, o Grosemont Mine tá ali, eu vou me aproximando. Como vocês podem ver, temos aqui... Opa, calma aí que o Shadow Play resolveu ativar aqui. Aí, pronto. Agora sim, aqui é o Alt e Z, né? A Anta aqui resolveu apertar Z e o Alt. Então, tô chegando perto, ativei e soltou. Soltou o escudo, é verdade. Soltou. Soltou, eita. É, rapaz, quer ver? Alt e escudo. Joga mais um aí. Beleza. Valeu, estagiário. Soltou de novo. Não, não deu nem tempo de subir. Ah, eu joguei no drone e bateu ali. Aí, pronto. Tô segurando, segurando, segurando. Soltou. Beleza. E aqui, completamente exposto, desmistificando o nosso querido estagiário, que tava falando que não ia dar certo, né, estagiário? Não pensei que não dava mesmo, né? Tá vendo? Então, você acha que é uma boa... Você acha que ela entra no meta, Amelie? 100%, cara. Aí ela vai entrar 100% no meta. Como a gente já havia comentado, né, Thalia? A Griswant Mine é um gues que você não vai utilizar dentro da área de bomba, porque você afeta os seus companheiros de equipe. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, você pode utilizá-la de N maneiras. Isso são uma das poucas maneiras que você viu aí nesse nosso vídeo. Mas, ainda tem muito mais opções pra você utilizar. A gente, obviamente, vai continuar testando, vai continuar trazendo novas dicas pra vocês. E, com certeza, a gente ainda vai falar muito sobre o Legion e a Inge. Que tem muita coisa legal pra fazer e alguns combos. Então, se você gostou desse vídeo, clica no joinha. Se você já viu tudo, se você não tinha visto tudo, agora você vai ter visto tudo com toda certeza. E, outro detalhe, siga a Ubisoft Spots no YouTube pra saber quando volta. Claro, o nosso Brasileirão, que é dia 24 de setembro. Pro League, agora também, no meio de setembro, tá voltando. Todo mundo junto, misturado. Daqui duas semaninhas, Emily, a gente fica por aqui. Nosso encontro marcado é de novo na próxima quarta, aliás. Semana que vem é quarta, às sete horas da noite. Então, valeu, falou, fomos! Tchau, tchau!